Você tem a beleza da lua E eu fico na rua esperando você A cidade se fez em silêncio Meu sonho é imenso Porém me perdi Nos rumores que quebram o distante Eu sinto a sua imagem nascer Tudo agora em meu pensamento A todo momento reflete você Brisa que sopra gelada Vai acordar minha amada Abre a janela de frente pro mar Diz que eu estou na calçada Brisa que sopra gelada Vai acordar minha amada Abre a janela de frente pro mar Diz que eu estou na calçada Quem lhe fez esquecer de repente Aquilo que a gente sonhava viver Numa casa no meio do campo Um mundo em que tantos dão tanto pra ter Eu não posso aceitar esta vida Pois sem despedida você me deixou Como crer que você poderia Da noite pro dia Da noite pro dia Esquecer tanto amor Esquecer tanto amor Diz que eu estou na calçada Diz que eu estou na calçada Brisa que sopra gelada Vai acordar minha amada Abre a janela de frente pro mar Diz que eu estou na calçada Brisa que sopra gelada Aqui vai acordar minha amada Abre a janela de frente pro mar Hoje estou feliz Estou sorrindo à toa Porque você voltou pra mim Meu Deus, que coisa boa Hoje estou feliz Estou sorrindo à toa Porque você voltou pra mim Meu Deus, que coisa boa Quero que você saiba O que já passei No caminho dessa vida Só tristeza encontrei Quero que você saiba Que as mulheres que amei Por incrível que pareça Nelas eu lhe encontrei Por incrível que pareça Nelas eu lhe encontrei Hoje estou feliz Estou sorrindo à toa Porque você voltou pra mim Meu Deus, que coisa boa Hoje estou feliz Estou sorrindo à toa Porque você voltou pra mim Porque você voltou pra mim Meu Deus, que coisa boa Eu prometo para sempre Vou lhe dar o que neguei Eu andei meio perdido Mas agora me encontrei Quero lhe fazer feliz Meu passado, que coisa boa Tudo era fantasia Reconheço que eu errei Reconheço que eu errei Tudo era fantasia Reconheço que eu errei Hoje estou feliz Hoje estou feliz Estou sorrindo à toa Porque você voltou pra mim Meu Deus, que coisa boa Hoje estou feliz Estou sorrindo à toa Porque você voltou pra mim Meu Deus, que coisa boa Hoje estou feliz Estou sorrindo à toa Porque você voltou pra mim Descida, menina, descida Esqueça, esqueça essa tal timidez Cuidado Hoje estou feito um demônio Não vou parar dessa vez Cuidado Cuidado, menina, cuidado Cuidado Cuidado, não posso esperar Cuidado Pois quando o sangue esquenta Eu não consigo parar Sinto Não posso negar Por dentro do vulcão A me queimar Eu quero o seu corpo Eu quero o seu corpo Que tanto desejo Nunca Juro que não Eu vou procurar Outra mulher Só você me entende Só você me entende Chalala 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 Sinto Não posso negar Por dentro do vulcão A me queimar Eu quero o seu corpo Cuidado Hoje estou feito um demônio Hoje estou feito um demônio Não vou parar dessa vez Cuidado Cuidado Cuidado, menina, cuidado Cuidado Cuidado, não posso esperar Cuidado Pois quando o sangue esquentar Eu não consigo parar Decida Decida, menina, decida Esqueça Esqueça essa tal timidez Cuidado Hoje estou feito um demônio Não vou parar dessa vez Cuidado Cuidado, menina, cuidado Cuidado Cuidado, não posso esperar Por amor A gente se engana Por amor Me enganei com você Lhe esperei Pois eu acreditava No que me falava Não posso esquecer Está gravado O que você dizia Está marcado O que você fazia Eu me lembro Do primeiro beijo Do seu jeito Sem jeito Da sua alegria Eu não me conformo Como pode ser assim Se eu gosto de você Você faz isso pra mim Quando a gente ama Também quer ser amado Nunca admite Viver enganado Está gravado O que você dizia Está marcado O que você fazia O que você fazia Eu me lembro Do primeiro beijo Do seu jeito Do seu jeito Do seu jeito Sem jeito Ser amado Eu não me conformo Eu não me conformo Como pode ser assim Se eu gosto de você Se eu gosto de você Você faz isso pra mim Quando a gente Quando a gente ama Também quer ser amado Nunca admitir Nunca admitir Viver enganado Eu não me conformo Como pode ser assim Jouafft que ser amado Quatro Barri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto